Eita fiel torcedor do Corinthians, olha o que o Matias Rojas, ex-camisa 10 do Corinthians, fez com o timão. Dá uma olhadinha. Antes disso, deixa o like no vídeo. Se você não for inscrito, clica aqui embaixo para se inscrever. E vamos para a notícia, fiel torcedor. O meio campista, ex-camisa 10 do Corinthians, que foi embora para seu país natal nos últimos dias, deixando o Corinthians até, deixando a diretoria sem entender, não recebeu uma parcela de seu acordo, a parcela estava em atraso cerca de 10 dias, resolveu fazer as malas e ir embora do Corinthians. Com isso, a diretoria e o próprio jogador e seus representantes entendem que não há mais clima de Rojas jogar com a camisa do Corinthians e o contrato dele, como jogador do Corinthians, não voltará a ser ativo, fiel torcedor. Mas agora, Matias Rojas, querendo se livrar do Corinthians e receber uma boa grana por isso, acabou de abrir um processo na FIFA contra o Corinthians. E olha quanto ele está pedindo para receber do timão, fiel torcedor. Matias Rojas quer receber cerca de 8 milhões de dólares, aproximadamente 40 milhões de reais na cotação atual. O valor representa todos os salários, direitos de imagem e outras verbas que constam no contrato do Matias Rojas com o Corinthians, que iria até junho de 2027. A tendência é que esse caso leve alguns meses para ser julgado pela FIFA e até lá o Corinthians ainda pode tentar um acordo extrajudicial com o jogador Matias Rojas e ele cancelar esse processo. Esse processo, fiel torcedor, pode inclusive bloquear o Corinthians de contratar novos jogadores nos próximos meses. Ainda não está proibido, porém, caso o processo continue e o Corinthians não realize o pagamento dos valores pedidos, o Corinthians pode ficar proibido de contratar. Olha o que o Matias Rojas está fazendo, fiel. Ele quer receber todos os salários, todas as verbas, até o final de 2027, final do contrato dele, só que ele quer receber agora, fiel torcedor. É, o bicho pegou, fiel torcedor. O que você acha dessa situação? Matias Rojas está certo? Trabalhou, tem que receber. O que ficou para trás é direito dele, tem que receber mesmo, fiel torcedor. Ele é um trabalhador. Apesar de não ter demonstrado resultado dentro de campo pro Corinthians, o Corinthians contratou. Ele participou, foi em todos os treinamentos, não faltou. Só agora no finalzinho que o Corinthians atrasou uma parcela de seu acordo e ele pegou as malas e foi embora. Mas o que você acha, fiel torcedor? O que você acha dessa situação? Comenta sua opinião aqui embaixo, fiel torcedor. Tamo junto! Vai, Corinthians! Ser corintiano é bom, Betão? Demais! E o outro já foi em Brindadeira!